Estamos aqui hoje, nessa bela manhã, fazendo uma colheita muito boa na nossa horta. Bom dia, família Caminhos da Roça. Hoje a gente vai fazer uma colheita junto com vocês aqui na nossa horta. Lembrando que vocês que estão chegando agora, se inscreve no canal, compartilha aí, pessoal, para não esquecer cada dia mais. Veja só, como eu mostro para vocês, a minha horta aqui, gente, eu venho aqui todo dia e trabalho um pouco nela. Não adianta a gente ter uma horta e não trabalhar com ela, porque aí você vai ter perdas, né? E a horta precisa de ser observada e trabalhada todos os dias. Vem cá para vocês conhecerem como é que ela está bacana, apesar de estar um sol quente agora de manhã, né, Vilhena? É, já está quente. Mas dá para a gente colher alguma coisa aí. Os pés de mamão estão bonitos, né? Está bonito. Tem vídeo da gente plantando eles, né? Isso, o que a gente fez nas covas, né? Ó, está muito bom. Nasceu uns pés de feijão de bobeira ali, deixei. Depois a gente colhe o feijão e ainda dá um cozido ainda. Olha aqui, vocês que acompanharam nossos pés de ló. Está bonito, não está? Livre de agrotóxico, saudável, cinza de fogão, que nem eu já mostrei para vocês, esterco. E olha aí que beleza que está. Bonitinhos, não estão? Pessoal que gosta de um giló vinho para a rindiana, gosta de um giló vinho cozido. Não plantei muito, pessoal, porque eu acho que foi sete ou oito pés é o suficiente para a gente aqui. Embaixo tem couve? Ali para baixo eu transplantei o meu canteiro de couve para cá. E não sei se vai dar para vocês observarem, lá embaixo eu já fiz outras mudas. Dá para ver, menina? Está um pouco seco porque eu plantei tem o quê? Uns quatro dias só, né? Olha como é que as couve estão bonitas. Vamos agora para esse lado aqui para vocês verem como é que está tudo bonito. Esse pé de goiaba que nasceu aqui, alguns eu vou tirar, mas outros eu vou fazer uma poda, largar ali baixinho, né? E a gente mantê-la aqui dentro. Ó, alface americana. Vou subir por aqui. Aqui quando eu falo para vocês que está sempre mexendo, ó, esterco, palinha seca e muitos dos canteiros já capinados, gente, que a gente faz isso manualmente. Alface americana. As alface cresce, olha que bonitinha que está. Está linda, hein? Está bonita, não está? Olha aqui, Milena, olha, até quebrando na hora de pegar, olha. Aqui. Olha que lindo. Está estalando, gente. De tão massinha que está. Para aqui, pessoal, eu coloquei meus pés de machicho. Eu fiz um outro canteiro de cebola aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Aqui, Milena, olha o manjericão roxo. Está muito quente agora e daqui um pouquinho eu já ligo o espessor para jogar uma água aqui. Tem espessor aqui para todo lado. Tem, e eu trabalho trocando ele de lugar. Olha aqui, pessoal, o tamanho dos pimentões. É uma horta muito variada, né, mamãe? É uma horta variada. Eu estou mostrando para vocês, gente, uma horta caseira, não uma horta industrial. É uma horta que você tem várias coisas em pequenos espaços. Fica a dica para vocês que estão fazendo uma horta pequena, variedade de legumes e hortaliça. Aqui, olha, cenoura. Já tem alguma que dá para tirar, mamãe? Tem alguma que está até passando da hora de tirar. Aqui, Milena, olha. Mais pimentão. Mais pimentão, olha aqui. Nossa, pequenininho, já achei. Pequenininho. Passa muito da hora de tirar, aí ela fica assim, um pouquinho defeituosa. Já as folhinhas, a gente já faz um refogado com couve, já come, que tem bastante vitamina. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês lembram que eu disse para vocês, para não misturar a salsa com cebola, que as duas de noite soltam o hormônio, que uma quer ficar mais bonita do que a outra. Porém, gente, eu só plantei salsa aqui, nesse canteiro. Mas, como que o ano passado o meu pé de salsa deu flores e deu semente, nasceu esse monte de salsa aqui. Detalhe, olha a cebola como é que está feia. Ela mata a cebola, né? Ela não mata, menina. Ela abafa e tira o brilho da cebola. Olha aqui, ó. Eu fiz um canteiro de cebola. Nossa, mas essa cenoura aí está gigante. É, eu vou tirar essa daqui. Mas eu fiquei com dó de arrancar a salsa. Olha aqui o que ela fez, ó. Então, para vocês que estão fazendo horta, não misturem essas duas junto, não, gente. Porque uma abafa a outra. Olha aqui, ó. Mas aqui nasceu muito, eu fiquei com dó de tirar e acabei perdendo a cebola. Por isso que eu estou levando para fazer um canteirinho de cebola lá no alto. Lá no alto, né? Deixa eu ver se eu tiro essa daqui também, menina. Ai, muita folha. Ai, ó. Passou da hora de tirar, apodreceu, tá vendo? Eu fiquei esperando, ó. Muito molhado o solo. Nossa, ela cresceu para o lado. Cresceu para o lado. Deixa eu ver se eu tiro uma outra. Tem que tirar essa daí também, então. Parece que ela está grande, né? Aqui, ó. É por isso, gente. Passa o tempo de eu tirar. É muito serviço. Eu fico, tiro algumas e outras fica, né? Mas você comer uma coisa sabendo que ela é, assim, saudável, sem nenhum produto, é muito bom. Vocês lembram que eu fui lá na casa do Tiro Rafael e comprei uma semente? Então, mulher, ó. Camomila. Aqui, matinho. Camomila para fazer chá. Manjericão roxo, manjericão verde e aqui, ó. Ao fazermos algumas aqui. Mãe, tira o manjericão aí para eu fazer o molho. O molho lá. Esse aqui é aquele manjericão grandão, gente. Eu estou para fazer o quê? Outro dia tirar essas mudas e repartir aqui na horta. Tira mais um bocadinho daquilo ali, ó. Eu vou fazer... Ai, cheiro bom. Molho pesto. Não é a hora boa de colheita, porque o sol está alto, certo? Seria a gente colher mais cedo. Aqui para cima, bastante inhame que eu plantei. É muito aqui? É. De 5,5 metros, um pé de maracujá. Pode perceber que tem mais ali para baixo. Que é para me fazer uma parreira, quebrar o vento do local. Né? Aqui, o pé de machicho dando já flor. Espera aí, mamãe. O machichinho aqui. Deixa eu puxar aqui, ó. É gostoso, pessoal? É igualzinho o pepino. Eu falo que o machicho é o primo do pepino, que é o mesmo sabor. Vem cá, Milena. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui esse vídeo. Percebe que está tudo capinado os canteiros? Uhum. Tudo melhor mesmo. O que é aquele monte ali, ó? Então, gente. Eu semeei quiabo aqui. E agora eu vou já repartir os quiabos para a horta. Fiz uma semeadura de quiabo. Já estou começando a fazer. Uma rama de abóbora. Aqui. Vem cá. Deixa eu mostrar o que eu fiz também aqui. Tomatinho italiano. Ó. Passando da hora de eu fazer o transplante deles. Já comecei a fazer. Ó. Está vendo? Aproveitar a tela para eu colocar eles assim. Aqui as minhas abobrinhas. Eu até amarrei aqui, Milena. Mas ela desceu de novo a rama. Vários pés de abóbora. Aquela brasileirinha de duas cores. Aqui mais abóbora. Sempre, gente, preocupada em tampar o solo com essas palhas secas. Para não ressecar e virar adubo orgânico. Importante isso. Porque o sol é muito quente aqui. Aqui para baixo. Está limitar? Hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. E os abacaxi. E em cada avão desse, Milena, eu plantei um feijão de espécie diferente. Ó. Quiabo. Vários pés de quiabo aqui. E a nossa camomila. Que eu descobri que ela não é para chá. Ela é para decoração de jardim. Camomila. Falsa. É. Por isso que o chá, a gente amarda muito. Mas a gente tomava por figos e era bom. Mas é igual aquele outro ruim. Como é que chama? Boldo. Boldo. Emane amado. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês lembram uma vez que eu fiz uma plantação de alface roxa aqui? A semente dela caiu no solo. Olha aqui. Está nascendo sozinha. Nascendo sozinha. Aqui. Ali na frente tem outra. Aqui, Milena. Ó. Ali. Isso daqui, gente. É os pés de amendoim. Que eu vou colhendo amendoim. Largando, nascendo aqui. E daí eu fico sempre com amendoim. Sempre a preocupação, ó. De esterco. E palhinha seca. Para não dar erosão. Muito tomatinho ali na frente. Agora tem que fazer a parreira. Aqui, ó. Bonitinho. Bonitinho, né? Nossa, tem muita coisa aqui. Muita coisa. Ó. Aqui para baixo. Não está dando para ver. Que eu cobrei tudo aqui. E plantei uns feijões diferentes. Os feijões vermelhos grandão. Bem bacana. Aqui nessa parte aqui, ó. Eu plantei um milho de pipoca. Mas eu semeei tem seis dias só. Um pouquinho. Tem poucos dias. E lá na frente também, eu coloquei mais planta para subir na rama lá. Inclusive, isso daqui, meu irmão, ó. É um feijão branco. Espera aí. Deixa eu passar para cá. Aqui é muito lindo. Então, a gente tem que descer bem devagar. Aqui. Tem que ter um feijão branco, ó. Diferente, né? Diferente. Deixa eu descer aí. Espera aí. Grande as coisas. Grande. Muito tomatinho. E eu plantei também aqui um tomatinho amarelo. Que o resultado final dele, quando ele está em ponto de comer, ele é amarelinho. Tipo cereja e amarelo. Agora, vamos lá. Fica calor demais. Volta o sol. Está quente, né? Não vemos papel nem nada. Não. O que é isso? Esqueceu, né? Para esse lado aqui, as minhas ervas. Essa daí é cidreira e terramicina. A gente não fica sem aqui. Vou lá de cá também. Eu plantei todo o maracujá ao redor para quebrar o vento, né? Então, tem um pé de maracujá que daqui um dia está fechando o parreiro. Nossa, aqui embaixo está bem mais fresquinho, hein? Nossa, tem diferença, não é? Tem. Mas, mesmo assim, vamos correr para fora. Gente, coleta farta, salada da família pronta. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse tour na nossa horta. Não larga de plantar a sua horta. É gratificante colher as coisas que você planta. E para vocês que estão chegando agora, está aí o nosso curso de viticultura do plantinho acolheta. Ele está ótimo, gente. Muitas informações. Muita coisa bacana para você que quer plantar a sua videira. Colher as suas uvas e fazer o seu geléio, o seu suco. Vale a pena, pessoal. Vai lá para vocês verem que tem passo a passo de todas as etapas que a gente fez nas nossas uvas. O link está na descrição aqui do vídeo. Isso aí, pessoal. Olha aqui, ó. Fizemos uma salada, colocamos sementezinha de linhaça, linhaça dourada e linhaça branca. Milena fez... Marrom. Marrom, né? Alface, cenoura, tomatinho e por aqui da Roça. Olha aí, gente. Ah, cebolinha e salsa também, né? O molho... O molho pesto que eu fiz para botar. Que delícia que isso está, gente. Olha que grossinho. Com aquela manjericão que a gente pegou lá. Com nozes, que isso está bom. Isso vai incrementar a nossa salada. Veja só, tudo colhido aqui da horta. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Música Legenda Adriana Zanotto